Mas foram dois fins de semana da tua mãe e dois fins de semana do teu pai. Não, mas isso já foi. Isso já foi. E agora provavelmente vai acontecer alguma coisa. Pronto. Ou então ficavas com nós para o próximo. Seria igual. Ficava dois com vocês. Três. Inês. Não, ficava dois. Não, também.